Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, também conhecido como Tio Nitro, e começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu vlog de dicas de RPG, e hoje a gente vai falar de Legião, Legião, essa é a introdução, uma breve introdução ao mundo de Legião. Esse é um vídeo especial para o evento virtual de RPG, a RPG Conde 2020, organizado pelo Edson Júnior e o Leandro Lisboa do site RPG Brasil. A RPG Con é um evento gratuito e online de RPG, com palestras, mesas de jogo, oficinas de criação, sorteios e muito mais, e que aconteceu no dia 29 de maio ao dia 31 de maio de 2020. A página oficial do evento é a www.rpgcon.rpgbrasil.com.br. E antes de começar, eu queria agradecer o convite do Edson Júnior, da RPG Brasil, para falar um pouco do Legião RPG, e esse é o primeiro vídeo, são dois vídeos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma breve introdução ao mundo de Legião, e no segundo vídeo, as 10 coisas que eu aprendi escrevendo Legião, a Era da Desolação. Então, vamos lá! Então, vamos começar uma breve introdução ao mundo de Kadur. Legião, a Era da Desolação, é o cenário oficial do Old Dragon RPG, mas também pode ser adaptado para qualquer sistema de RPG. Lá no site da Bureau Brasil, nós temos a adaptação para a D&D 5ª edição, gratuita, que você pode baixar, e eu, quando mestro minhas Nitro Sessions, eu estou desenvolvendo um sistema de RPG chamado 2D6 World, que é um sistema narrativista e customizável, baseado na Apocalypse Engine. Eu, mestro, eu estou fazendo essa adaptação para o 2D6 World, que é muito parecido com o Dungeon World, e também tem, eu mestro o Old Dragon, principalmente presencialmente, o Legião, mas ele é facilmente adaptável para qualquer tipo de sistema. O Legião lança os jogadores em um mundo de fantasia sombria e brutal, também chamada de Grindark, pelos gringos. É um mundo que tenta se reerguer depois de uma guerra apocalíptica causada por Nastur, o deus louco, à frente de suas legiões sombrias, de horrores, monstros, demônios e mortos-vivos inteligentes. Essa grande guerra deixou uma terra devastada como herança. Você pode adquirir o Legião, versão física, na loja online da Buró Brasils, Buró de Jogos Brasils, e que vem dentro de uma caixa com muita coisa extra, né? Vem um mapa gigante, um minigame chamado Truco do Corsário, que é o jogo de apostas mais famoso de Rianon. Vem também com uma ficha com mapas, descrição das pragas que assolam Cadur, e uma transparência para usar no mapa, e muito, muito mais. A versão em PDF, que é baratinha, pode ser adquirida no site Dungeonist. Então vamos conhecer o mundo de Cadur e o grande continente de Rianon, nesse mapa maravilhoso feito pelo Dan Ramos. Cadur, que em urdaniano antigo significa vale do sacrifício, é um mundo brutal, moldado por guerras incessantes e povoado por povos endurecidos na luta diária pela sobrevivência. Suas vilas, cidades, reinos e impérios possuem peculiaridades culturais que refletem a sua história sangrenta. Desde os seus primórdios, a vida em Cadur sofre com a eterna guerra entre seus dois maiores e mais cruéis deuses, Urzote, o Senhor dos Abismos, e a deusa das Três Faces, a Hélia Valedar e Zécatos, a mãe dos dragões. Tal rivalidade se reflete na eterna guerra entre as crias de Urzote e os povos da deusa. As crias de Urzote são, aqui tem as raças, essas aqui são povos da deusa, mas as crias de Urzote são os monstros. As crias de Urzote são as raças oriundas dos atos de criação de Urzote, o Senhor dos Abismos, e de seu filho, o Deus louco Nastur, o Senhor dos Vermes. Então as crias de Urzote são os orques, os bugbears, os duergars, as feras do pântano, o povo rato dos musquins, os koboldes, os ogros, os trogloditas, e monstros de toda espécie, e outros povos ainda mais monstruosos, que vivem nos locais mais selvagens da superfície ou nas profundezas das infinitas cavernas. Os povos da deusa são as raças criadas pelos falecidos deuses filhos, da mãe dos dragões, da deusa das três faces. Então são os humanos, os elfos, os anões, e um monte de raça exótica nova, os voldas, os grises, os cactares, os centauros, os ralcares, minotauros, atlantes, nomadis, e muitas outras raças humanoides ou surgidas da miscigenação universal que acontece entre os incontáveis povos de Kadu. Esse estado de guerra permanente entre os povos de Kadu tornou a maioria das suas culturas extremamente militarista. A antiga tradição dos povos da deusa e das crias de Urzote de se organizarem em legiões, por isso o título do cenário, que são legiões de guerreiros e guerreiras, tropas militares, sagradas ou mercenárias de dezenas e até centenas de milhares de guerreiros e guerreiras. Essa tradição evolui ao longo de seis guerras e das três eras da história de Kadu, a Era da Luz, a Era das Trevas e a Era da Desolação, que é a era atual. Até se tornarem, né, as legiões, por causa disso, se tornaram parte integrante, principalmente da cultura guerreira das centenas de povos do continente de Reanon. As legiões são as peças da eterna guerra divina entre Urzote, o senhor dos abismos, e a deusa das três faces, a Hélia Valedares Hecatus, a mãe dos dragões. A última tragédia dessa guerra ocorreu no começo da Era da Desolação, há quinze anos antes do presente Ano da Deusa de 1112 AD. Então, a Grande Guerra, né, foi aqui, ó, aqui a Grande Guerra ocupou o território inteiro, e essa Grande Guerra foi uma guerra apocalíptica, iniciada quando o deus louco Nastur, o senhor dos vermes, foi libertado de sua prisão milenar em Urdanon e, reunindo suas legiões sombrias, enfrentou as forças do Grande Pacto e devastando todo o continente de Reanon em um conflito sem precedentes que lançou as crias de Urzote contra os povos da deusa. A Grande Guerra só teve fim depois do sacrifício de milhões de guerreiras e guerreiros de todos os povos, reinos e impérios de Reanon, graças ao esforço suicida do lendário Bando do Dragão. O Bando do Dragão foi um grupo de heróis suicidas selecionados entre os melhores das forças do Grande Pacto, a aliança dos povos da deusa contra as legiões sombrias do deus louco. Esses mártires da Grande Guerra conseguiram entrar no até então inexpugnável Castelo do Não-Sol, a fortaleza voadora do deus louco Nastur e, causando uma hecatombe mágica incomensurável, destruiu o Senhor dos Vermes. A morte do deus louco deu início a uma era da desolação, que é um período tanto de luta pela sobrevivência como de reconstrução e ascensão de antigos e novos poderes dentro do mundo de Cadu. Apesar da vitória dos povos da deusa na Grande Guerra, o conflito devastou os povos de Reanon de maneira permanente, dando início ao que nós chamamos de a Era da Desolação, o período que vai de 1097 AD até o ano atual, de 1112 AD. Esse é um período de muitas transformações e sofrimento para o povo de Reanon, mas, ao mesmo tempo, é um período de grandes oportunidades para o surgimento de novos reinos, novos impérios e novos líderes. A Grande Guerra devastou o continente de Reanon com regiões inteiras se transformando em infernos a céu aberto pelas terríveis chagas negras, que são áreas criadas após cataclismos mágicos causados pelos combates entre as legiões do Grande Pacto e as legiões sombrias do deus louco. E, por isso, o continente de Reanon é uma terra devastada. E, atualmente, a crescente expansão das chagas negras, que é essas regiões de pesadelo, que são encobertas pelas brumas dos abismos do sem fim, o malévolo plano espiritual de Uzote, e que são povoadas de horrores, monstros assustadores e famintos por almas, pesadelos tentaculares, forjados da essência dos milhares que morreram nessas regiões. Mas, mesmo assim, isso não é o único problema da Era da Desolação. Também, graças aos cataclismos mágicos da Grande Guerra, tornou-se comum o aparecimento de chagas vermelhas temporárias, que são portais escarlates de pura magia demoníaca, de luz escarlate, e por onde demônios dos seis infernos do Limear invadem Rianon em busca de corpos para encarnarem e se transformarem em possuídos. Os demoníacos possuídos, as vingativas crias de Uzote, além dos monstros de todas as espécies, vagam por entre as cidades e as vilas sobreviventes da Grande Guerra. Então, agora vamos ver o presente de Rianon, o atual estado do mundo de Rianon, do mundo de Cador. A luta feroz pela sobrevivência e pelos cada vez mais escassos recursos naturais corrompe cada vez mais tanto a plebe quanto a burguesia e a nobreza de Rianon. Doenças horrendas como a febre de chaga, a mancha rubra, o pubo negro, o volutabro, as púlsulas explosivas e tantas outras se espalham dos distritos favelas e das vilas senzalas de todos os reinos de Rianon e atingem todas as camadas sociais. A recente epidemia da praga necromântica dos zumbis vomitadores, por exemplo, que se espalhou por várias vilas do reino de Androulier só fez piorar esse quadro desolador. Assim, o mundo de Cador, durante a era da desolação, é o melhor dos tempos pelas possibilidades ilimitadas de aventuras e descoberta e o pior dos tempos pela imensa quantidade de conflitos atuais, a crescente falta de recursos naturais e pelos incontáveis perigos que ameaçam seus povos. Cador é um mundo de riquezas inexploradas, de horrores indescritíveis, de religiões e governos sanguinários, de guerreiros imortais dotados de poderes demoníacos, de impérios que controlam multidões por meio das drogas e da fé, de terras ainda por serem descobertas, de aventuras por serem vividas, enquanto seus povos oprimidos, ainda se recuperando da grande guerra, continuam mergulhados em cinzas e sangue sobre a sombra opressora de um novo conflito global em um futuro próximo, caso o deus, o senhor dos vermes, Nastur, ressuscite. O continente de Réanon é a principal aqui, o continente de Réanon é a principal região de aventuras do mundo de Cador e uma terra implacável e moldada por guerras incessantes. Suas vilas e cidades e reinos e impérios possuem peculiaridades culturais que refletem essa história sangrenta e todos esses perigos agravam os conflitos entre os diversos reinos e impérios de Réanon durante a Era da Desolação. Então vamos dar uma olhada aqui. Esses aqui são os reinos e impérios de Réanon. Então aqui nós vemos o Reino de Androulie, as Terras Safras, que é um território com vários reinos, Entre Mares, que é uma região, a região mais livre de Réanon, tem um reino pirata aqui, a Obária, a Norquilúndia, o Império Hécato, que é enorme, é o maior império do mundo, com várias regiões ocupadas, as Terras Élficas, dos quatro povos elfos, inclusive que contém um, que é os Tarkarianos, que são supremacistas, as Terras Mortas, que é controlada por mortos vivos e por um povo que é naturalmente necromante, os Senianos, e aqui embaixo, o antigo continente, a ilha continente de Réanon, que é totalmente ocupada por monstros, pois foi palco de uma dessas grandes guerras da história de Katur. Para cá, nós temos, aqui no canto, nós temos os ermos, o deserto dos venenos, o começo do deserto dos venenos, que é completamente ocupado pelos faraós Naga. Dessa forma, no presente ano da deusa de 1112, o poderoso Império Hecatiano continua na sua campanha expansionista nas terras centrais do continente, ameaçando finalmente conquistar a cidade-estado de Tédralos e tomar controle de suas lucrativas arenas de gladiadores, enquanto tanto os cinco clãs bárbaros da Tolgária, que é essa região daqui, os anões da cidade-estado de Arcaíde, que fica aqui embaixo, e as tribos dos centauros safarianos, que fica aqui nas terras safaras, estão sofrendo ataques cada vez mais intensos das legiões sombrias da abominável cidade globinoide de Sodrá, que fica aqui nessa região, com esse vulcão aqui. A recente busca por novos territórios empreendidas pelo Império Hecatiano já provoca guerras locais contra os seus principais rivais nas terras do leste, como o tradicional Reino de Andrullier, que fica aqui, e ao sul, e o mercantilista Reino de Entremares. Ao norte, a eterna rivalidade entre os ubarianos e os norquilundes, e a diferença religiosa entre a Igreja Valedora e os druidas prateados do paganismo nórdico, está prestes a detornar uma guerra por territórios e fiéis. Nas temidas terras do leste, o poderoso e avançado Império Heboniano se vê ameaçado pela expansão dos sanguinários e racistas elfos tarcarianos da supremacia tarcariana, que também ameaçam a liberdade dos elfos da floresta, feranastianos e dos elfos cinzentos eumarianos. Já nas sinistras terras mortas, ao norte da grande floresta élfica, a necrotirania seniana reorganiza suas tropas de monstros mortos-vivos da legião carnissal para iniciar uma campanha de vingança contra todos os povos da deusa por causa da derrota sofrida na grande guerra. Agora vamos ver os povos de Riannon. Sendo Riannon uma terra moldada por guerras incessantes e cujos povos buscam soluções radicais para sobreviverem em um mundo pego no conflito entre dois deuses sanguinários, a militarização de sua cultura faz parte intrínseca de todos os seus povos. ou seja, praticamente todos os povos se organizam em pequenas tropas legiões para poder sobreviver. Então, seja pela criação de marcados indivíduos que por meio de marcas místicas possuem arquidemônios presos em suas almas ganhando poderes sobre humanos em imortalidade. Então eles tentam sobreviver seja pelo desenvolvimento da narcomancia a escola de magia das drogas mágicas que fornece drogas de combate para os narco-guerreiros realizarem feitos extraordinários. Também tentam sobreviver pela carnomancia a escola de magia da modificação dos corpos e dos modificados indivíduos que recebem enxertos de monstros e demônios para conseguirem poderes sobrenaturais. seja pela perseguição da inquisição das três igrejas contra feiticeiros e os raríssimos magos que não aceitam servirem a um governante ou a uma legião oficial. Seja pela política de escravidão e extermínio de todas as crias de Urzote incluindo miscigenados com alguma raça dos povos da deusa o mundo de legião se pauta pela sobrevivência do mais forte do mais esperto e do mais cruel. Seus povos dependem do fanatismo religioso de instituições autoritárias e opressoras e principalmente do poderio bélico das onipresentes legiões sejam elas mercenárias sagradas militares ou sombrias. E aqui são os povos de legião aqui são os kadexianos que é um povo de origem de inspiração árabe e os ibonianos um dos maiores e mais avançados impérios de Rianon são povos de pele negra. E aqui um exemplo da era do livro da era da desolação para vocês verem dos povos de legião. Agora vamos ver um pouquinho as características do legião. Então legião é um cenário de fantasia inspirado em diversas diversas culturas antigas e não apenas na civilização medieval europeia. Por exemplo o Império Iboniano a nação mais avançada tecnologicamente do continente de Rianon ela foi baseada nos antigos reinos e impérios africanos. Legião também tem referências a culturas asiáticas árabes nórdicas e até mesmo latino-americanas e nativo-brasileiras. Legião trabalha temas de sobrevivência e conflito entre opressores e oprimidos além da inexorabilidade da corrupção dos poderosos. É também um cenário que faz uma crítica ao mercantilismo desenfreado representado principalmente pelo mercenário Império Eccatiano que deve toda a sua riqueza criada que foi criada por sua indústria de drogas de combate e de prazer usada pelos seus poderosos narco-guerreiros. Agora vamos ver alguns elementos de Legião Raças Exóticas Além das raças exóticas clássicas como anões elfos halflings gnomos centauros etc Legião é o lar de diversas raças exóticas disponíveis para os jogadores Então nós temos os Voldas que são os meios gigantes os Grises que é um povo pequeno viciado em coleções os Tenebrums que é um povo morto morto vivo que eles precisam de cadáveres para repor se eles sofrerem algum dano no corpo nós temos os Cenianos que é o povo necromante das terras mortas os Nomadis que é o povo felino os Muskins que é o povo rato os Altoctons que são os construtos vivos os Cactares que é o povo Cactus os Maedas que é o povo árvore além das crias de Usorte como Goblins Orques Pinols Trogloditas que são todas jogáveis nós temos tem várias raças todas as raças descritas no livro básico do Odo Dragon e no guia de raças do Odo Dragon elas estão presentes no cenário Legião os jogadores também podem criar personagens dentre as crias de Rusotti como Orques Goblins Gnolls Homens Lagartos entre outros e compondo assim grupos de aventureiros bem variados que é um outro tema diversidade é um tema de Legião com eles podem fazer legionários mercenários caçadores de marcas ou de artefatos insectários que é um resquício da antiga ciência magia de uma antiga extinta e avançada civilização de insetos humanoides outras características de Legião é a presença dos marcados e os marcados por exemplo os marcados são alguns dos vilões heróis e anti-heróis épicos mais poderosos de Cadu todos os marcados são seres imortais que possuem arquidemônios presos em suas almas por meio das marcas místicas tais arquidemônios presos em suas almas com isso com esses arquidemônios presos em suas almas os marcados ganham poderes quase divinos chegando muitas vezes a se declararem deuses vivos e a liderar milhares de seguidores em cultos suicidas e sanguinários outros marcados se tornam heróis ou vilões lendários comandantes das onipresentes legiões ou até mesmo reis e rainhas de reinos inteiros as marcas místicas elas podem ser arrancadas de um arcado após a sua morte e usadas por qualquer um que seja louco suficiente ou ganancioso suficiente para prender um arquidemônio na própria alma em troca de um poder quase divino a magia no mundo de legião sempre cobra um custo alto do seu conjurador seja a necessidade de fazer pacto com entidades malignas ou divinas seja a dependência física que causa em seus usuários como é o caso das seivas sagradas o sangue cristalizado dos dragões protetores adorados como deuses pelos clérigos das três igrejas tais clérigos precisam consumir a seiva sagrada para realizar seus feitos mágicos uma prática diária que leva a dependência física e psicológica diferente da magia clerical ligada aos dragões protetores os filhos da deusa das três faces existe também a magia primordial dos xamãs ligada ao paganismo primordial e a seus incontáveis deuses selvagens existem também a magia demoníaca dos feiticeiros que é ligada aos demônios dos seis infernos que são que todo feiticeiro tem sangue demoníaco em suas veias ou ele tem um antepassado que foi um demônio e também a magia abissal dos necromantes tanto os necromantes senianos quanto outros necromantes do mundo de Kadu que é oriunda dos abismos do sem fim do Diozote ou de outros deuses antigos como Azatote todos os deuses lovecraftianos estão no cenário legião também já os magos eles são raros mal vistos e perseguidos nos territórios controlados pela inquisição pelas inquisições das três igrejas enquanto os feiticeiros que possuem poderes mágicos selvagens vindos do sangue demoníaco que corre em suas veias são mais tolerados desde que se registrem para as autoridades locais Rianon também se destaca pelos narcoguerreiros os narcoguerreiros são combatentes especialistas no uso das drogas de combate um dos principais produtos do império hecatiano traz drogas de combate lhes dão vantagens sobrenaturais contra seus inimigos porém elas cobram um preço muito alto de seus usuários com efeitos colaterais terríveis caso eles parem de usar essas substâncias Cadur possui várias escolas de magia das quais a carnomancia é uma das mais estranhas e influentes feiticeiros carnomânticos são capazes de manipular a carne de qualquer ser vivo mesclando-a com a de outro os carnomantes são os criadores dos modificados que são guerreiros e guerreiras que por meio da carnomancia tem partes de monstros demônios ou horrores tentaculares horrores do sem fim enxertadas em seus corpos e esses membros mágicos lhe dão vantagens para sua vida de mercenário mas também cobram preço alto de manutenção e podem até matar o modificado caso ele não cuide desses enxertos as três igrejas dominam a vida religiosa dos principais impérios e reinos do continente de Rianon espalhando o temor da deusa das três faces por todas as partes e mantendo firme em sua missão de exterminar e queimar todos os povos hereges cada uma das três igrejas que são inimigas entre si segue uma das três faces da deusa a puritana e rígida igreja do patriarcado segue do reino de andrulia segue a hélia a imaculada a face purificadora da deusa enquanto a tolerante e mais compassiva igreja valedora cuja sede fica na urbária venera valedares a grande mãe e a face cuidadora da deusa e por fim nós temos a famosa sanguinária e hedonista igreja hecatiana ou a igreja vindita que segue hecatos a face vingadora da deusa e é a religião oficial do império hecatiano a presença dessas três igrejas principalmente de suas inquisições que perseguem implacavelmente feiticeiros ilegais magos hereges e crias de usote para alimentar suas famintas fogueiras públicas contribui para compor uma atmosfera opressora e violenta dos piores momentos da época medieval e das civilizações antigas agora vamos abordar as legiões que é o ponto principal do cenário as legiões de Rianon que são que são em quatro tipos as legiões mercenárias as legiões sagradas e as legiões sombrias aqui nessa imagem nós vemos um legionário caveira um legionário selvagem que são esse aqui o legionário caveira é uma legião mercenária uma das mais famosas e mais antigas o legionário selvagem é uma legião sombria composta de orques antropófagos canibais e o legionário vermelho é uma legião militar famosíssima também do reino de Andrullier nós temos aqui um legionário fantasma que é uma legião composta de tenebrons que são mortos vivos diferentes assim eles são tipo frankenstein eles tem que se repor os membros que perdem nós temos aqui um legionário bandoleiro essa é uma legião mercenária composta em sua maioria de povos rejeitados de meio elfos a legião caveira também é assim uma legião totalmente diversa tem até cria de usote na legião o único porém é que para você fazer parte da legião caveira você tem que adorar darga que é a deusa da morte nós temos um legionário vingador esse é um legionário vingador é da igreja vindita a igreja a legião vingadora é uma legião sagrada e o legionário imperial é a legião militar do poderoso império ecto provavelmente esse aqui deve ser um narco guerreiro os grandes capitães os guerreiros de elite do império ecto são narco guerreiros então essa militarização excessiva do mundo faz necessário se faz necessária pela existência das temidas legiões sombrias que são as legiões organizadas pelas crias de usot por povos que adoram usot o senhor dos abismos e pelo seu filho o deus louco nastur como por exemplo a assustadora legião carnissal da necrotirania seniana das terras mortas dessa forma a grande maioria dos povos de rianon quando em guerra se organiza em legiões e essa tradição militar evoluiu ao longo de eras até se tornar parte integrante do mundo de cadu sem o uso dessas unidades militares o combate tático treinado e feito por guerreiros a pé acabou sendo aperfeiçoado até atingir o nível de força atual então tem um ditado popular muito comum no reino de Androlier que diz que apenas os oceanos de cadu não tem as marcas das marchas das legiões de rianon existem diversos tipos de legiões de cadu desde as improvisadas de povoações e vilarejos a tropas organizadas de cidades estados reinos e impérios até mesmo as famosas e lendárias legiões mercenárias com comandantes de poderes sobre humanos muitos dos comandantes são até mesmo marcados e tradições que remontam a séculos ou a milênios a luta brutal pela sobrevivência fez com que homens e mulheres de toda e qualquer etnia e raças dos povos da deusa ou da cria de usote façam parte das tropas das incontáveis legiões de cadu as legiões em rianon são costumeiramente divididas entre legiões mercenárias sagradas militares e sombrias as legiões mercenárias que são as mais numerosas de rianon vendem seus serviços para qualquer um que possa pagar pelo preço uma das mais famosas e infames legiões mercenárias de cadu é a lendária legião caveira com seus legionários mercenários de todas as etnias raças e gêneros e tendo em comum a de serem adoradores de darga que é a deusa filha da morte a deusa filha de urzote a legião caveira é comandada pelo general neru que é um iboniano também conhecido como lord das feras ele é um marcador ele é um poderoso príncipe iboniano marcado e que carrega a marca do leão as legiões sagradas das três igrejas são formadas por legionários devotos que podem ser clérigos ou plebeus treinados nas artes da guerra uma das mais temidas legiões sagradas é a legião vindita ou legião vingadora que é composta por legionários legionárias reverendas da igreja vindita soldados oriundos da legião imperial do império catiano e que seguem fanaticamente hecatus a face vingadora da deusa das três faças as legiões militares são as legiões que servem aos chefes guerreiros lordes feudais e portadores de títulos de nobreza sendo a força de de defesa de seus territórios essas são as legiões militares e a legião vermelha como está aqui esse legionário do reino de andrulier é uma das mais conhecidas legiões militares e que ficou famosa pela vitória impossível que conseguiu contra a legião carnissal da necrotirania seniana durante no final da grande guerra e as legiões sombrias que são as legiões militares e sagradas que lutam pelas causas de nastur e de usote em sua maioria são compostas de crias de usote ou de povos aliados do deus dos abismos do senhor dos abismos e durante a grande guerra voltando aqui para a gente ver esse aqui é um desenho da grande guerra esse aqui é o cerco de al-kadesh durante durante a grande guerra nastur aterrorizou todo o continente de reanon com as três colunas da legião abissal legiões comandadas por generais demônios e com posses de possuídos demônios dos seis infernos encarnados em mortais que foram contaminados pelos esporos infernais soltos pelos gigantescos leviatãs os devoradores de dragões que são colossais coisas vermes aladas pesadelos de tentáculos presas e garras horrores oriundos dos abesmos do sem fim e é nesse mundo brutal que os personagens dos jogadores irão escrever suas próprias lendas e quem sabe fundar suas próprias legiões mas como é que é julgar em dentro de legião né como é que é julgar em legião a proposta de legião é ser um jogo de rpg de fantasia brutal e sombria ou grim fantasy como cenários grim fantasy famosos são o diablo o cenário do mundo de diablo o warhammer e o warhammer 40 mil é extremamente grim dark jogos como witcher e outros a companhia negra de glencoe o berserk o anime o mangá berserk é bem grim dark ou seja grim dark ou fantasia brutal grim dark é um cenário violento né como legião é legião é um cenário violento de moralidade cinzenta e temática adulta é um jogo sobre sobrevivência em um mundo de fantasia mais brutal do que de costume legião desmonta e remonta os tradicionais arquétipos dos jogos de fantasia em configurações mais cruéis como os elfos tarcarianos por exemplo que é uma nação de elfos supremacistas que pregam o extermínio e a escravidão de povos e raças que consideram inferiores ou como o império hecatiano aqui é o imperador Daraldraet que é o supremo imperador do império hecatiano ele é um anão das sombras ele era líder de uma organização criminosa chamada hecatombe e ele assume o poder ele toma conta do primeiro do reino de edelcoron e em seguida ele expande com todo o poder de seus narco guerreiros criando o maior império de cadur que é o império hecatiano e legião é um jogo onde jogadores terão que prosperar e sobreviver em um mundo agonizante mercenário mercantilista ao extremo infestado de monstros impregnado com uma cultura militarista baseada e baseada na crença fanática de uma deusa sanguinária como a deusa das três faças os jogadores criam personagens que refletem esse mundo brutal podendo ser caçadores de recompensa recompensas aqui são exemplos dois caçadores de recompensas aqui trabalhando em missões dadas por clientes tão criminosos quanto seus alvos ou podem também trabalhar como legionários mercenários servindo a alguma legião podem também atuar como caçadores de artefatos mágicos explorando os infinitos mistérios tesouros e horrores escondidos nas terras de Cadu como por exemplo a ruína dos insectares uma antiga e avançada civilização de insetos humanoides mestres da ciência e magia mas que foram exterminados em uma guerra milenar contra o senhor dos abismos e da deusa das três faces assim que eles chegaram no mundo de Cadu podem ainda se tornarem revolucionários se associando a uma das muitas organizações secretas que lutam contra a opressão brutal comum aos reinos de Cadu na tentativa de criar um futuro melhor para a era da desolação eles podem ainda trabalhar como caçadores de possuídos demônios encarnados que demônios encarnados que vem dos seis infernos para usar os corpos dos possuídos na criação osso chifre rabo na criação de itens mágicos ou eles também os jogadores podem julgar como caçadores de horrores as abominações tentaculares bizarras horrendas que se manifestam no mundo do mundo dos mortos nas regiões infernais e cobertas de brumas conhecidas como as chagas negras uma herança maldita da grande guerra que deu início a era da desolação os jogadores também podem se arriscar serem caçadores de marcas buscando encontrar e derrotar o marcado imortais que usam o imenso poder de suas marcas místicas que prendem arquidemônios dentro de si e quem sabe um deles pode até se tornar um poderoso marcado e caminhar por Kadu como um deus vivo de poderes demoníacos devastadores e muito muito mais então como vimos a legião é um cenário militarizado imerso em constantes conflitos e guerras e onde as legiões tem um papel importante e dentro do mundo de legião as aventuras você pode viver cada legião mercenária sagrada ou militar ou sombria possui uma história uma tradição uma personalidade própria e até mesmo regras especiais para os personagens dos jogadores que se alistam em uma legião que são legionários ideias para aventuras pode ser também jogos políticos das legiões com seus contratantes o risco de uma legião mercenária virar de lado dentro de uma guerra e as intrigas que surgem naturalmente entre os diversos grupos de mercenários dos caçadores de recompensa existe um ranking existe uma competição existe o sindicato da lua vermelha que é uma guilda de caçadores de recompensa que eles têm um ranking dos melhores grupos de caçadores de recompensa que são tratados como se fosse bandas de rock no nosso mundo esses caçadores de recompensa essas equipes que cada uma tem nome e também tem essa competição entre elas e Rianon é um cenário um mundo que está sempre sob a ameaça constante de uma nova grande guerra e é um cenário onde não existe nenhuma força do bem para salvar os seus povos tanto os dois principais deuses do cenário a deusa das três faces e o senhor dos abismos como as centenas de deuses menores os deuses primordiais de diversos cultos pagãos e povos pagãos agem por motivos egoístas e próprios usando seus seguidores para o seu bel prazer e exigindo-lhes sacrifícios constantes e legião é um cenário também que serve para muito bem para aventuras de horror de horror até lovecraftiano estilo calvo cutiulo dentro do mundo de fantasia medieval assim como aventuras de sobrevivência ou com temas mais sombrios e adultos então vamos ver um pouquinho as campanhas de legião se você quiser conhecer como é que é jogar legião na prática além de várias campanhas e aventuras que já estão disponíveis em diversos canais já tem muita gente jogando legião com o do dragon com d&d com vários tipos de sistema vocês podem ver aqui no canal dentro do youtube eu também eu recomendo se você quiser conhecer como é que é o climão do mundo pelo menos na minha na meu modo como eu mestre né eu recomendo assistir as minhas nitro sessions que são as minhas sessões online de rpg que eu faço muitas delas sessões ao vivo que a gente faz aqui no canal newton nitro e aqui no meu canal newton nitro você encontra várias campanhas você encontra primeiro a primeira campanha teste de legião que foi para o sistema old dragon que é jornada para rianon que conta de mais de 23 sessões de 4 horas cada então é quase 80 horas de jogo jogada no sistema old dragon nessa sessão eu joguei até aventuras oficiais do old dragon para legião né e aventuras que eram aventuras genéricas e eu adaptei para o legião para a gente testar o cenário a campanha a legião voraz né essa campanha aqui que conta com 5 sessões online ao vivo de 4 horas de duração uma campanha sensacional que se passa na região do deserto dos crânios né com os povos com os muqtas que são povos inspirados nos povos africanos né nos tuaregues nos beduínos essa essa campanha legião voraz né os protagonistas enfrentam a temível legião voraz e o marcado gangaran essa campanha ela foi julgada com o meu sistema narrativista customizável de rpg o 2d6 world que é baseado no apocalipse engine e que ele é gratuito ele é aberto ele é liberado você pode usar ele do jeito que quiser à medida que eu estou criando esse sistema 2d6 world eu estou postando lá no meu blog nitro dungeon mas ele já tem uma versão pocket completa uma versão minimalista do sistema que é o pocket 2d6 world que vocês já podem baixar e já podem baixar o pouquinho que já assim o que eu já tá liberado do 2d6 world em breve sai mais coisa no meu site nitro dungeon né você também pode baixar o pdf gratuito de mais de 150 páginas com todo o material que eu escrevi pra campanha legião voraz é sensacional vai lá pinta lá no nitro dungeon e baixa o pdf pra vocês conhecerem é bom que vocês conhecem vocês veem como é que funciona o legião numa campanha como é que é o clima o climão outra campanha também que tem aqui no youtube todas as sessões né é a campanha legião grotesca que foi maravilhosa com 6 sessões online onde os protagonistas 6 sessões online de 4, 3, 4 horas de oração ou mais onde os protagonistas enfrentam um infame marcado verme que anda e nessa sessão eu também disponibilizei o pdf gratuito com mais de 150 páginas com todo o material que eu escrevi pra campanha legião grotesca essa campanha também foi jogada com o meu sistema narrativista customizável 2d6 world e gratuito né 2d6 world baseado no apocalipse engine e eu convido a todos a assistir a minha campanha atual a legião gélida né que já tá no quarto ou quinto episódio onde os protagonistas se envolvem uma trama onde né uma poderosa sacerdotisa e seguidora de nastur mirabiel tenta derrubar o poderoso trono do lobo a sede do poder da norquilúndia legião é também um projeto transmídia que além do cenário legião a era da desolação eu vou assim que acabar essa pandemia né de coronavírus nós vamos lançar o meu primeiro romance é o Buró Brasil o primeiro romance da trilogia legião é um romance de fantasia ambientado no mundo de cadura ambientado em legião que é o marca da caveira o primeiro de uma trilogia de romance e ele vai ser lançado além disso a gente tem outros planos mais pra frente com jogos e tudo que aí vocês aguardem esses planos esses projetos e desses projetos já saiu um que é essa maravilhosa revista online de RPG revista oficial do Old Dragon e revista oficial do cenário legião que é a revista Forbidden né se você quiser conhecer ainda ainda mais você pode baixar o pdf demo do cenário legião na página oficial do cenário na Buró Brasil no site da editora Buró Brasil e essa que é agora essa maravilhosa com essa capa lindíssima do Dan Ramos que é a Forbidden que é a revista oficial do Old Dragon RPG a Forbidden volume 0 ela é gratuita os outros vão ser por assinatura assinatura baratinha muito show mas essa primeira essa primeira leva é gratuita pra vocês conhecerem e que também pode ser baixada gratuitamente no site da Buró Brasil e aqui na Forbidden todos os meses eu publico artigos e material oficial do cenário legião no Forbidden número 0 por exemplo você encontra dois materiais que eu escrevi pra legião um artigo meu sobre os marcados né com os marcados mais famosos e tudo descrição dos mais famosos e uma aventura que eu também escrevi que é Ataque ao Barão Lissérgico que é a continuação da aventura do Old Dragon Day em busca do fungo fantasma e aqui está um desenhozinho que eu fiz que eu gosto de desenhar também mais no estilo Old School que esse aqui é o marcado o Gangaran o poder 1 na sua forma demoníaca completa os marcados tem a forma humana ou forma original e a forma demoníaca completa no peito dele está a marca mística que prende o arquidemônio que aqui é o arquidemônio já na sua forma completa na sua forma demoníaca completa e eu queria agradecer aproveitar esse vídeo para agradecer a todos que votaram no Legião a Era da Desolação no prêmio Ludopidia 2019 muito obrigado pessoal agradeço em meu nome agradeço em nome de todo mundo da equipe toda que trabalhou no Legião que foi muita gente foi muita ralação trabalho de 5 quase 6 anos né de ralação para que o cenário ficasse tão bonitão tão lindo tão maravilhoso do jeito que ficou então agradeço todo mundo esse reconhecimento foi muito importante agradeço a Ludopidia de ter esse prêmio né que é muito importante para o RPG brasileiro ter um prêmiozinho assim para reconhecer um prêmio bem legal então agradeço muito muito mesmo quem votou em Legião a Era da Desolação porque Legião foi premiado na categoria de melhor suplemento de RPG de designer nacional de 2019 a criação e a criação e o desenvolvimento dessa versão do cenário Legião que foi feita em conjunto com o Antônio Sá o nosso querido Mr. Pop levou mais de 5 anos né de luta de esforço de escrita e de muita determinação por isso no próximo vídeo convido vocês a assistir o vídeo a seguir né que são as 10 coisas que eu aprendi escrevendo Legião a Era da Desolação que também foi feito para a RPG Con de 2020 e nesse vídeo eu quero compartilhar algumas das coisas que eu aprendi durante os 5 anos de desenvolvimento do cenário Legião e eu espero assim né com essas 10 coisas que eu aprendi também ajudar aqueles que sonham ou que estão desenvolvendo cenários de fantasia para RPGs videogames romances ou quadrinhos e é isso aí pessoal muito obrigado pela atenção e é isso aí por hoje pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo que é uma introdução ao mundo de Legião aqui é o livrão convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon que é o meu blog de RPG e o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito e assine também o Escrita Cast que é o meu podcast para escritores que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha eu também trabalho com leitura crítica análise geral de livros e contos e com aulas particulares para escritores onde eu analiso manuscritos e coloco as minhas observações minhas impressões e sugestões para reescrita e edições além de te ajudar a melhorar na sua escrita basta entrar em contato preços acessíveis e para quem estiver interessado eu também trabalho com aulas de inglês por Skype que são aulas particulares personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis e conheça e se inscreva aqui no YouTube aqui no YouTube pertinho aqui se inscreva no Melhor Seu Inglês que é o meu canal no YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 900 vídeo aulas de inglês para você aprender inglês sozinho e nos siga também no Instagram Melhor Seu Inglês eu também tenho o Instagram Newton Nitro com material de RPG com coisa de legião com tabela com muita coisa legal fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguarde o meu romance Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga literária de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de jogos Legião de fantasia medieval Legião a Era da Desolação da editora Buró Brasil antiga Redbox e o meu livro que vem dentro de uma caixa maravilhosa com um monte de coisinha extra Legião a Era da Desolação vem com mapa todo colorido e tudo já está à venda compra a versão física na loja online da Buró Brasil chega rapidinho na sua casa ou a versão digital em PDF que é baratinha baratinha lá no site Dungeonist e vamos escrever e vamos jogar RPG pessoal porque jogar RPG é doido demais até o próximo Nitro Dicas e Nitrodágio Tchau 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 Tchau